Eu sinto saudade dela, porque foi ela quem me mostrou O gosto que tem a vida quando se tem um grande amor Eu sinto saudade dela, porque foi ela que preencheu O vazio do meu mundo e felicidade me concedeu Eu sinto saudade dela, porque só ela cuidou de mim Eu sinto falta dela e dos momentos de amor sem fim Mas agora analisando tão friamente o nosso amor Eu sinto raiva dela, porque foi ela quem me enganou Mas agora analisando tão friamente o nosso amor Eu sinto raiva dela, porque foi ela quem me deixou Eu sinto saudade dela, porque foi ela minha paixão Quem descobriu o amor e colocou em meu coração Eu sinto saudade dela, porque só ela soube me dar Um mundo de alegria e me ensinou a saber amar Eu sinto saudade dela, porque foi ela quem me proporcionou Longas noites de prazer e felicidade e muito amor Mas agora analisando tão friamente o nosso amor Eu sinto raiva dela, porque foi ela quem me enganou Mas agora analisando tão friamente o nosso amor Eu sinto raiva dela, porque foi ela quem me deixou Eu sinto raiva dela, porque foi ela quem me deixou Eu sinto raiva dela, porque foi ela que foi ela quem me deixou Legenda Adriana Zanotto